Teto, o doutoide que era um dos pontos fracos do físico, olha como tá montado aqui agora, agora na luz tá dando pra ver pra caralho. Nossa, mudou demais. Pessoal, aqui que tu quase perdeu essa mazeragem, ninguém acredita, né? Quase, quase. E o que falou isso pra mim, se você não vem pegar esse carro aqui essa semana, semana que vem eu vendi esse carro pra você por 10 mil dólares, sem banco, sem porra nenhuma, porque tipo, o carro é dele. Nossa senhora. Brincadeira? Olá galera, qual é a parada? Seu maluco, espero chegar pra mais um vídeo aqui no canal. E hoje, quarto dia em preparação, quarto dia no protocolo. Hoje vai ser um vlog bem interessante porque, bom, como vocês viram no título do vídeo, aconteceu uma confusão que quase, quase resultou na perda total de uma mazerate. O que ocasionou o meu amigo Xande, que tava no Brasil, tá morando lá agora, voltou aqui pra resolver essa situação. E como muitos de vocês já sabem, que eu já tinha falado em vlogs anteriores, essa esteira aqui na minha garagem, na minha academia, ela tá com um problema, cara, que tá me agoniando demais porque eu uso essa esteira ali na cala todo dia pra fazer nosso cardio diário. Dá pra ver como ela tá desalinhada, mais pra um lado do que pro outro, aqui o tapete central. Consertar isso aqui requer uma certa engenharia da qual eu não sou tão capacitado. Então o meu amigo, que é engenheiro, vai vir aqui hoje, ele vai me ajudar a consertar isso de uma vez por todas, porque só hoje, durante o cardio, esse negócio deve ter parado mais seis vezes. Isso foi muito chato. E agora a gente vai fazer aquela sessãozinha de alongamento, que vocês já sabem que eu faço todo santo dia religiosamente. Eu tenho feito muitas pesquisas, mano, e me aprofundado muito em alongamentos em geral, mobilidade. Trabalhos de fortalecimento pra tendões e ligamentos, né, pra juntas em geral. Porque eu sou um cara que não sou geneticamente tão abençoado em relação à estrutura. A minha estrutura óssea, ela não é tão forte. E tem caras que simplesmente, mano, nunca treinaram mobilidade, nunca treinaram absolutamente nada relacionado a alongamento e tal. E tem uma mobilidade insana e conseguem carregar peso pra caramba, sem nunca precisar se preocupar com lesões. Esse definitivamente não é o meu caso. Então eu tenho que treinar muito isso. Eu sei que muitos de vocês também têm problemas com isso. Então, cara, eu tô desenvolvendo pra vocês, além do guia que eu já disse de bulking, né, que é onde eu vou explicar de 16 a 20 semanas, passo a passo, pra vocês como fazer um bulking em geral. Eu também quero desenvolver um guia completo, que provavelmente eu vou disponibilizar pra vocês produto digital, como são todos os meus outros ebooks. Exatamente pra vocês que também têm dificuldades e problemas com isso. Eu sei que não há muita gente, eu sei que isso é algo que não iria atingir um público muito grande, mas eu sei que as pessoas que sofrem disso como eu sofrem de verdade, cara, e é muito frustrante. Você não conseguir se livrar disso. Tô testando comigo uma sequência nova que eu meio que desenvolvi. Foca principalmente na mobilidade de quadril posteriores. Toda a cadeia inferior em geral, né? Especialmente quadril, cara, porque quadril e lombar é onde a maioria das pessoas sofrem. Ontem eu fui fazer uns trampinhos lá na Dragon, trouxe aqui algumas coisas novas, camisa nova que lançou. E o novo, não tá nem o que eu já tirei aqui naquela que eu tava usando, mas o novo Black Viper voltou para estoque e está na promoção. Comprou um, o outro sai 100% de graça. Então você que curte Black Viper quer usar um termogênico fantástico, que é de longe o melhor do mercado, com extrato de efedrina, cafeína e vários outros compostos que são voltados à eliminação do seu apetite, pelo menos à inibição em parte parcial do seu apetite e também à energia durante o dia, gasto energético. O Black Viper é o termogênico para você, cara. Eu uso em todas as minhas preparações, todo mundo que usa sabe como ele é bom e agora comprou um, levou-o de graça. Chame seu brother aí ou faz seu estoque em casa. Parece pouco, mas vale lembrar que um tempo atrás eu não conseguia nem tocar no chão. Então, progresso. Mano, estou gordinho mesmo, tá? Eu tô bem retido, tô no quarto de dieta. Hã? Tô sim. Você tá peludo. Você também. Então, tipo, paciência. O shape vai mudar. Começamos agora. Vocês sabem, aquele período inicial de dieta é horrível porque você perde o glicogênio e ainda tá com BF alto, então você fica murcho e gordo. Então, eu sei que eu não tô gordo, tá? Pra começar aqui nos comentários. Mas olha só como é que tá meu split. Eu já falei aqui pra Anacala que, cara, eu só vou parar quando eu ficar igual o Van Damme. 100%. Vou fazer o split completo igual o Sardinha. Ó. Vai, vai, vai. Bem melhor. Né? Yeah! Tem um bolo pra ti esperando. Oba! Opa! Que isso? Bolo de banana. Quais são os macros disso? Tem certinho? Tem. Hum, quero agora, então. Eu falei, amor, quanto tem média de macros aqui? Ela falou, não, já contei. Já conto lembro de cabeça agora. Falei, não, macros estimativa. Aí lá, uma média de 38 gramas de carbo. Que média é essa? Tá bom. Meio 40 gramas de carbo, em média, aqui nesse bolo. Bastante proteína. Qual que é a massa dele, amor? Só pra pessoal entender. Banana e 30 gramas de aveia. Só uma banana inteira e 30 gramas de aveia. Na massa também leva um scoop de whey. Adoçante, fermento e duas claras de ovo. Olha isso, mano. Perfeito, moço. Muito bom, né? Levando em conta que a minha primeira refeição foi sem carbo. Isso aqui é uma maravilha. E a gente é bastante, né? Porra, demais. Ok, manos. Então, houve um pequeno erro matemático na hora de calcular. Que a moça botou ali uma banana e meia, né, amor? Então, só uma banana e meia já dá tipo 40 gramas de carbo. Que era o que ela tinha dito que era total. E as cargas bonitas. Aí ela botou lá, mas não tem problema, porque como eu falei, eu tava sem carbo. Meus macros estão em 134 de proteína, 109 carbo e 43 gordura. Ainda tenho comida pra caramba. Mostra aí, pessoal, o novo Viper. Olha só, deixa eu fazer umas fotinhos aqui agora. Como vocês podem ver, o potinho dele tá bem diferente, né? Agora é um pote mesmo, não é mais como era antes. E a fórmula, cara, tá tão potente quanto a fórmula animal do Viper, que vocês já sabem. E vem 90 cápsulas pra 3 meses. 90 cápsulas é muita coisa. Você não vai tão precisar de duas ao dia. A não ser que você tenha uma resistência... Não, ninguém precisa. É, cara, é surreal. Duas por dia é muita coisa. Então, não há necessidade. Então, animal o produto. Manos, comprou um, levou outro de graça. Corre lá, porque é só até hoje, meia-noite. Você que tá assistindo esse vídeo hoje, viu? Então, vamos lá tirar foto? Como é que tá a criança aí? Imunda, parece que você sempre participou de um rali. Sobreviveu? Mas pelo menos tá na mão, né? Você tá recuperada? Tá na mão de novo. Cara, fala pro pessoal aqui que tu quase perdeu essa mazeragem, que acredita, né? Quase, quase. Não, e literalmente o cara da empresa de reboco, ele me falou isso, velho, na cara de pau. O que que ele falou? Você quase perdeu? Exatamente. E você não sabe da maior, cara. Ele realmente fica com dinheiro, velho. Sério? Ele não paga nada, pra mim nem pro banco. O carro foi rebocado dentro do meu próprio condomínio, e a empresa de reboco, ela é tão escrota, porque a legislação aqui, ela não fala o que que a empresa de reboco tem que pedir pra ir lá tirar o carro. Não tá determinado. Não tá determinado. Então os caras se aproveitam dessa brecha da legislação pra colocar mil dificuldades e você não tirar seu carro nunca. Por quê? Qual é o intuito disso? É porque se nem você, nem o banco vai lá pegar o carro, o carro fica pra empresa de reboco, velho. Fica pra empresa? Ele literalmente falou isso pra mim. Se você não vem pegar esse carro aqui, essa semana, semana que vem eu vendi esse carro pra você por 10 mil dólares, sem banco, sem porra nenhuma, porque tipo, o carro é dele. Nossa senhora. Brincadeira, velho? E ele falou que te vendi ainda. Ele falou assim, se você quiser, não pega o carro agora. Não, semana que vem você vem aqui, eu te vendo ele por 10 mil dólares. Que trambiqueiro, velho. Que trambiqueiro, mano. Olha isso, mano. Maseratizinha. Qual que é esse modelo aqui, Xandinho? Ghibli. O que aconteceu? O Xand foi pro Brasil, manos, e aí ele deixou o apartamento dele alugando aqui. E aí com esse negócio de coronavírus, tudo que desencadeou, ele não conseguiu voltar. O carro que tava no estacionamento do condomínio dele, da casa dele que tava alugando, o carro meio que tava na vaga de visitante, ele nunca imaginou que eles iriam rebocar um carro de um morador, que tá registrada a placa e tudo mais, mas rebocaram. E ele não tava sabendo de nada. Aí quando eu fui lá, depois da quarentena e tal, pra ver como é que tava o carro, eu falei, mano, o carro não tá aqui, tá ligado? Aí começou o surto, mano. Resumindo, depois de 4 dias, o Xandinho voltou do Brasil pros Estados Unidos para recuperar a sua Maserati. Vim do Brasil pros Estados Unidos só pra pegar esse carro, mano. Nossa senhora, velho. Agora o Xandinho vai passar uma semana aqui com a gente. Semana, né, mano? Uma semana, velho. Vai passar uma semana aí, a gente vai mandar uns treinos aí na LPD, primeira vez que ele vai treinar aqui na nossa academia. E a gente tava no Brasil há mó tempão, né, mano? Já há. Há tempão lá. Quase 3 meses. 3 meses no Brasil. Já deu pra ver que o cara voltou maior. Isso deu pra ver. Vamos conversar sobre isso. O Xandinho falou que ele já não tomava pré-treino há muito tempo, por causa do treino em casa, né, mano? É, porque não faz muito sentido ficar... É. Então o que a gente vai fazer agora é mostrar pra ele o poder da nova fórmula. Eu vendo aí do Mr. Vence que ainda não tomou a nova fórmula e tá mais potente, tá batendo bem mais rápido. Caraca? E que já era bom. Aham. Imagina agora então, né? Então, então, mano, você toma parada 10 minutos e tu vai ver, Vec. É mesmo? É. Você precisa fazer alguma coisa. Depois eu dou o feedback aí, Vec. Toma aí, Hugo. Fora o sabor. O sabor também tá bom pra caralho. Apple Juice e White Dragon. Os melhores sabores até agora. Gostoso, né, mano? Bom pra caralho, mano. É muito gostoso isso aqui. Estamos começando os trabalhos aqui na nossa LPG. Garagem fechada sempre, mano. Se tem gente que pergunta o porquê de deixar essa garagem fechada, cara, a umidade aqui na Flórida é muito grande. Então eu prefiro fechar a garagem, deixar a porta aqui aberta, colocar o ventilador rodando ali, porque aí o acondicionário que tá girando dentro da casa, vem um pouquinho aqui pra academia e com tudo fechado, refrigera um pouquinho. E acredite ou não, fica muito menos quente dessa forma. Se a gente abre isso aqui e entra aquele bafo da umidade, ainda mais que tava chovendo, cara, a gente vai suar até morrer aqui. Ó. Ó o cara. Dois meses só treinando em casa. Tá no shape ainda. Tá até melhor do que tava acontecendo. E aí, cachorro da máquina? Boa pra caralho, boa, né? Mas mesmo depois que voltar às academias, eu acho que você vai acabar indo muito pouco em academia, velho. Pouco, velho. Você vai ver. É muito prático o seu ter isso em casa? Muito, cara. E você treinar no seu próprio caso, você acaba, você vai tirar do seu chuveiro. É. Você sai, já tá pronta a comida. Tipo, quando você entra na academia, você pensa, porra, valeu igual que ainda tem que entrar no carro, ainda tem que fazer não sei o quê, pegar o trânsito pra chegar. Às vezes você pega aquele trânsito de seis da tarde, tá chovendo, se você tá pegando a chuva. Aqui, mano, você pode se matar. Você pode treinar até morrer. Você vê os cinco passos, você tá ali na cozinha, você vai comer. Já era. Stack completo agora, 200 pounds. Botei aqui a regatinha porque tá aquecendo. Regatinha da Mint. Lembrando que tem coleção nova lá em Mint, mano. Mint oficial ponto com a MUTOBR, com o ZLP, pra você ficar daquele jeito no estilo. Vai lá porque, como é coleção nova, quando acabar não vai restocar, mano. Então, avisando. Vamos nessa. Tchau. 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 E aí, qual é a sensação de treinar direito? Dois meses depois. Dois meses depois. Vai ficar dolorido, hein? Caralho. Duas plaquinhas aqui. 120 quilos na mamada curvada. Vocês sabem que o ponto que eu tenho que trabalhar bastante agora são as dorsais. Hoje é o quarto dia em preparação. A gente começa a sentir a dieta, né, mano? Se bem que são cinco, quatro dias de carboidrato um pouco mais controlado depois de tanta pizza, né? Maravilha, pegar peso sem sentir dor na lombar é muito bom. Isso aí é só uma invenção, galera. Alterzinho ali no chão. A gente tá fazendo uma remada alta agora. Também trabalhando mais na parte de baixo das costas. Porque apesar da remada vir de cima, a gente rema mais pra baixo. A gente engaja aqui, ó. Parte de baixo. Alonga. Peguei no pump, pô. Isso aí. Deltoide posterior também melhorou pra caramba, mano. Até teu deltoide que era um dos pontos fracos do físico. Olha como tá montado aqui agora. Agora na luz tá dando pra ver pra caralho. Nossa, mudou demais. Garante fazer um física update aí depois? Mostrar o shape? Hoje não. Deixa com uma semana. Porra, dois meses sem treinar na academia. Tá bom, tá bom. Tá bom. No final da semana aí que vai mostrar. Vai recuperar aí a densidade. Que nunca perdeu, né? Pelo jeito. Aí eu vou mostrar pro pessoal a mudança do shape dele. Deixa eu ver se a gente se encontrou. Como é que a gente fez a variação, na verdade? Deixa isso aí. Mudou pra caralho. Deixou uma semana de trein de academia de verdade. Pra bugar a galera. Dá só uma olhada. Trás. Ó, quebra pra caralho. Trás. Ó. Ah 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 Nesse movimento, cuidado pra você não transformar em uma remada Lembra? Você tá fazendo um pêndulo Aqui, né? Ah 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 Acho que o maior diferencial dessa variação É que você não tem aquela limitação de movimento Do cabo normal, né? Que você trava aqui Essa aqui você consegue direto Esmagar as costas E na hora que eu tô trazendo peso, eu gosto de dar aquela Quebrada pro lado pra terminar Esmagar bem a dorsal E é isso Tentem aí Você pode fazer o cabo na sua casa, tá? É bem Fazível De 1 a 10, como é que foi o treino hoje? 11 11? Não só aproximada Dois meses sem treino na academia, vê o que que você acha, velho Vai tá pronto pra treinar peito amanhã? Porra Se eu consigo levantar os braços amanhã eu tô, velho Vai dar, vai dar sim Acho que a relação está boa aí E aí, Gatinho, você está sendo uma preguiça aí? Você acha que todas as minhas obrigações do dia? Mais o quê? Todas as minhas obrigações do dia Ah, já? Agora é só preguiça Certo Quer comer alguma coisa, mano? Porra Eu sei também Diga aí, né? Qualquer coisa Olha o que temos aqui Ainda tem o quê? É uma morte Não tem nada, não Tem nada, né? Tau zero Temos aqui um pós de treino Carne Um pouquinho de almond butter Eu comi um pouquinho de arroz agora, então Mandei um cabine pra dentro Mas como hoje o bote tá bem controlado Não tem condição Não tem condição Agora eu tô comendo aqui na minha casa Ou seja, uma refeição alta e proteína de gorduras E a gente alimenta o chão, tá? O meu frango igual a luz, é sacanagem Temos aqui uma maravilhosa última refeição de brigadeiro de whey Olha que criativo, cara Brigadeiro de whey feito no microondas Com alguns rice cakes Que eu vou consumir Alexa Stop! Comenta aí se você também tem a Alexa na sua casa, cara Eu sei que tem gente no Brasil que tem a Alexa Que já comentaram isso nos vídeos, no Instagram e tudo mais E é isso, mano Vamos finalizar o vídeo por aqui Se você curtiu esse vlog e eu comento Não se esquece de deixar o seu like Ajuda demais, fortalece muito o canal Quando você lembra de deixar o seu gostei Se inscreve Comenta aí embaixo o que você achou do vídeo E é isso Tamo junto A gente se vê amanhã Amanhã eu provavelmente vou vlogar Novamente E segue a prep, mano Longas semanas pela frente 14 semanas pra competição Mas eu tenho muita fé De que dessa vez Eu vou ter uma preparação Cara, eu não vou nem dizer que tenho fé que eu vou ganhar Sim, eu acredito que eu vou ganhar Eu tô me preparando pra ganhar como sempre foi Mas tudo que eu quero é poder ter a paz interior Em saber que eu estou podendo me preparar Sem preocupações no quesito lesão Enfim, né, complicações maiores Como foram as últimas Praticamente duas preparações, né Que eu me machuquei e tudo mais Só isso, cara Eu só quero conseguir me preparar 100% Pra conseguir chegar no meu 100% naquele palco Então é isso, manos Tamo junto Valeu E a gente se vê no próximo vídeo Tchau 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 Tchau